A sua vida está sem cor, sem graça, sem foco? Hoje o programa Saúde em Foco veio aqui na Clínica e Cirurgia de Olhos Dr. José Kalil Mansur e ele vai abrir outra visão do mundo para você. Seja bem-vindo ao programa Saúde em Foco de hoje. Olá pessoal, estamos aqui hoje com o Dr. José Kalil Mansur, oftalmologista, cirurgião e a gente vai levar um papo gostoso e tirar todas as suas dúvidas daí de casa com relação a oftalmologia e principalmente a cirurgia. Porque chega uma hora, né doutor, que a gente não aguenta mais carregar o óculos no pescoço ou ficar toda hora empurrando o óculos para cima, que isso é coisa do passado, né doutor? Verdade, né Camila? O óculos hoje, apesar de ser um acessório e tal, mas chega um momento da vida que cansa o peso, até a estética no caso. Não combina, né? De todo mundo, mulher, homem, até de jovem. E hoje com as tecnologias tem como até eliminar o óculos. Bom doutor, o que eu quero enfatizar aqui hoje no nosso programa é que a clínica do senhor é um ambiente completo, né? Desde o atendimento, que é personalizado, que a gente vê com o sorriso das meninas lá na frente, até o ambiente onde a gente encontra quase todos os exames, né? Quando a gente chega aqui e a gente tem alguma dúvida com relação à nossa vista, sem dizer uma clínica completa com relação à cirurgia. Então, o que é que a gente vai encontrar aqui na clínica de cirurgia de óleos do doutor José Calil Mansur? É, desde o momento que a gente criou a clínica, a gente priorizou por ter, desde exames corriqueiros até exames mais complexos, inclusive um centro cirúrgico que oferece condições de fazer a cirurgia, tipo um hospital dia. A gente opera, faz a cirurgia, o procedimento, e o paciente já sai logo após a recuperação, sai no próprio dia. Hoje, as cirurgias aqui feitas, a gente faz com anestesia tópica, que é com gotinhas, né? Sem praticamente injeção nenhuma. E são cirurgias seguras e feitas num ambiente controlado, com todas as normas de controle de tudo, infecção, todos os procedimentos. Você quer dizer que seria um centro cirúrgico único, né? Particular. Isso. E particular do senhor aqui, exatamente, né? Bom, quando a gente fala assim em cirurgia, a gente sempre tem um certo medo, né? Pra usar a palavra mais popular. Mas pra quem já fez cirurgia, e sabe que hoje em dia os métodos são de tecnologia avançada, quem é que mais procura? Quem é que pode fazer uma cirurgia? Em que caso que a gente vai procurar o cirurgião, o oftalmologista cirurgião? É assim, o paciente, no momento da vida, ele passa a procurar o oftalmologista pra gente ver a graduação. Às vezes, desde jovem, quando já nasce ou tem esse problema na adolescência. Então, ele procura porque não tá vendo bem, né? E aí a gente detecta o problema. Se for jovem que tem miopia, astigmatismo, hipermetropia, a gente espera esse paciente estabilizar o grau, pra depois nós indicarmos o laser, né? O X-Himer laser pra correção do grau. Isso é feito num adulto jovem, vamos por, por volta de 20, 22 anos, que o grau começa a estabilizar, você já pode indicar esse procedimento em quem queira ficar livre do óculos. Ou da lente de contato, que chega uma hora que a gente cansa, né? Ou da lente de contato, sem dúvida. Um outro paciente que nos procura, já é o paciente adulto, que começa depois de uma certa idade, dos 40, a ter o problema de perto. Esse geralmente é quem nunca utilizou pra longe, aí passa, depois de um determinado momento da vida, a ter que usar perto. E não aceita, né? Não, muito difícil. Muito difícil. Fica com o óculos na... Então, já é uma outra fase. Quase que também, fazendo os exames, vendo certinho na própria avaliação da consulta, os exames, a gente vê se tem indicação pra também fazer a correção a laser, no caso, pra diminuir a dependência desse óculos. Muitas pessoas têm esse medo da cirurgia. Como é que é essa cirurgia com o laser? É demorado? Queria, assim, saber detalhes. O laser é o seguinte, o laser é um aparelho... Sem dizer que aqui no centro cirúrgico do senhor, o senhor encontra todo esse equipamento. Nós temos, a gente... Há dois anos, a gente trouxe pra clínica um laser de última geração. Porque até então a gente tinha que sair de ourinhos, né? Pra fazer esse tipo de cirurgia. Isso, antes a gente tinha que levar os pacientes pra centros onde existiam esse laser e aqui não. Aí, há dois anos, a gente pôs esse equipamento, né? Nós temos o equipamento da Bauchilombe, moderno, enfim. Você assina um contrato com a empresa de manutenção, tudo. Tem engenheiros que dão assistência mensal pra tá tudo certo. Bom, esse aparelho nós temos disponível. O procedimento, após os exames feitos, ele é feito com uma luz. É uma energia... Eu vou pegar esse olho aqui pra um exemplo. A córnea, nós temos a córnea, que é a primeira lente do olho, que é transparente. Essa córnea, ela tem um poder de grau, natural, cerca de 40 graus. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa tenha 2 graus. O laser de miopia, que não vê longe bem. O laser, ele com luz, ele faz a correção da parte anterior da córnea. Ele dá um desgaste, é um polimento com uma luz, entendeu? E após isso, o feito que dura, dependendo do caso, é 15 segundos, 10, 15, 20. Depende até da energia que o laser vai fazer e do grau da pessoa. Terminou, tem a recuperação, que é rápida. A cicatrização é 2, 3 dias. E o paciente vai eliminar aquele grau, aquela ametropia que ele tinha. Existe algum risco, um tipo de cirurgia desse, doutor? Olha, o laser, ele é muito preciso. Então, o que você programa, ele faz. E, geralmente, não dá grau residual. O risco é esse. Risco de cicatriz na córnea é muito raro. E hoje, vamos supor, tem duas técnicas. Tem o PRK, que é o laser diretamente na córnea. E tem o lasique, que você delamina essa córnea e faz o laser na camada abaixo dessa pele, do flap que se levantou. Então, vamos dizer, no PRK, antigamente, existia um risco maior de ter uma cicatriz, chamada RAISE. Hoje, isso diminuiu porque é usado um produto que não deixa formar. Na hora da cirurgia, já aplica. Bom. E o lasique não ocorre, RAISE, né? Praticamente. Bom, então vamos lá. Doutor, eu quero fazer outra pergunta, mas eu quero que o senhor responda isso só no próximo bloco. Porque hoje em dia só usa óculos, então, quem quer? Mais ou menos. Mais ou menos. Agora, eu quero que o senhor responda no próximo bloco, pra vocês aí de casa. Vocês fiquem aí pra descobrir essa resposta. Quem não pode fazer essa cirurgia? Então, no próximo bloco, gente, vocês aí de casa, continuem ligados aqui com a gente no programa Saúde em Foco, que a gente volta já já, com mais um pouquinho hoje de Dr. José Calil Mansur, no canal Saúde 21.